Tá chegando a hora, tá chegando O povo já sabe em quem votar Sérgio Frota, deputado estadual Pro trabalho continuar Mais esporte, mais saúde, educação Tem competência, sabe administrar Luta pelo esporte E luta por você É 22, 4, 5, 6 Sérgio Frota, deputado, eu voto outra vez É 22, 4, 5, 6 Sérgio Frota, deputado, eu voto outra vez É 22, 4, 5, 6 Sérgio Frota, deputado, eu voto outra vez É 22, 4, 5, 6 Sérgio Frota, deputado, eu voto outra vez 22, 4, 5, 6 Sérgio Frota, o nosso deputado estadual Sérgio Frota Amém.